Pronto a viajar Um céu, um sol e um mar Juntas a caminhar Numa viagem sem retornar Juntas a viajar Um céu, um sol e um mar Onde nos encontramos Apesar de todos estes anos E todos os enganos Um céu, um sol e um mar 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 Pronto a viajar Um céu, um sol e um mar Juntas a caminhar Numa viagem sem retornar Depois de caminhar Estou pronta a viajar Depois de respirar Um céu, um sol e um mar Um céu, um sol e um mar Um céu, um sol e um mar Temos que formos um sol e um mar